Começa agora o podcast de fato, uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar mais um podcast de fato, uma parceria do Brasil de fato, Rio Grande do Sul e o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no estúdio RAL, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marque e comigo na bancada deste programa, Ayrton Centeno. Salve, Ayrton! Salve, Kátia! Também conosco, nosso comentarista, aquele cara que descomplica a economia, Dão Real Pereira dos Santos. Olá, Kátia, olá, Centeno, estamos aí. Olha, o Dão hoje veio de cabelo cortado, Ayrton. É, eu também, não percebeu. É, eu vi que tinha alguma diferença. Muito indelicado. É, tem que mudar o visual para iniciar um novo ano. Exatamente. Aliás, este vai ser o nosso último programa do ano de 2023, né? Que é o ano que nós iniciamos esse podcast, que está aí bombando nas melhores redes, plataformas. Isso aí. E como é que vai o teu fã-clube? Meu fã-clube, eu estou aguardando as cartas ainda. Meu fã-clube é completamente analógico. Ele só se manifesta através de cartas e telegramas. E essa época tem muita carta para Papai Noel, então demora para chegar. Está na fila, está na fila lá do Correio. Gente, a nossa entrevistada de hoje, ela atua na pesquisa, na reflexão e na escrita sobre capitalismo, imperialismo, luta de classes e marxismo, entre outros muitos temas. Ela é historiadora e fez doutorada em filosofia em Paris. Entre seus livros, figuram Reflexões Impertinentes, História e Capitalismo Contemporâneo e o Brasil e o Capital Imperialismo, Teoria e História. Além de outras publicações em parceria com outros autores. Muito bem-vinda, professora Virginia Fontes. Olá, Kátia. Olá, Ayrton. Olá, Adão. É um prazer estar aqui com vocês. E Virginia nem disse que a gente se ama de paixão há muitos anos. Pois é, o Núcleo Piratininga de Comunicação, o nosso NPC, criou um elo eterno entre nós, né, Kátia? Um eterno. Claudinha Santiago e Vitor Janotti realmente são catalisadores fortes, né? Centrais mesmo. Vai lá, Ayrton. Então, Virgínia, nós tivemos no Brasil um ataque brutal à política e às políticas através da Lava Jato e depois nós tivemos um golpe de Estado coroado pela eleição de alguém que se apresentava como antipolítico, chamado Jair Bolsonaro, embora não fosse, obviamente, antipolítico, já que estava há três décadas na política. Então, faz pouco nós vimos esse roteiro se repetir na Argentina, com um personagem um pouquinho diferente, mas também como antipolítico, alguém que vem de fora, né, para consertar as coisas que os políticos não consertam ou não querem consertar. Bom, tanto um, Bolsonaro, quanto o Javier Miley, que acaba de ser eleito presidente da Argentina, eles tiveram uma grande quantidade de votos junto à classe trabalhadora, junto aos trabalhadores mais fragilizados. Isso não desanima um pouco alguém que observa todo esse quadro através da esperança de uma sociedade mais justa? Bom, Ayrton, seguramente pode desanimar alguns, mas, ao contrário, acaba exigindo muito mais da gente, no cotidiano, para pensar e entender porquê e como isso está acontecendo. Acho que essa situação, digamos, do voto dos trabalhadores e da juventude, tanto aqui, né, no execrável Bolsonaro, quanto no lá, no louco, Miley, mostram dois problemas, um de um progressismo que promete muito e, infelizmente, traz pouca coisa, traz pouca mudança substantiva no protagonismo das grandes massas subalternas e trabalhadoras e segue aplicando receitas terríveis de corte de direitos, de corte de recursos e, mas, ao mesmo tempo, em que faz promessas pela esquerda, mas governa pela direita. Bom, esse é um problema severo e tem sido analisado por inúmeros autores, políticos, etc., de que essa contradição que predomina na política já há bastante tempo, de uma fala pela esquerda e de uma atuação pela direita, traz complicadores terríveis, porque não mexe, e aí entra a minha própria análise, não mexe na relação de classes, não mexe na configuração da cada dia mais estreita conexão entre classes dominantes e Estado. Tanto no uso da violência direta, e o caso brasileiro é bastante evidente, como o uso da violência direta aumentou constantemente nas últimas décadas, na violência policial, para-policial, prisões, encarceramentos, assassinatos, e os assassinatos incidem principalmente sobre juventude preta das periferias, quanto também no âmbito das formas mais diversas de, que a gente pode chamar, segundo Gramsci, de convencimento, mas é um convencimento muito amplo. Vou pegar um exemplo, que é a atuação burguesa direta dentro do Estado e fora do Estado na área da educação. No caso brasileiro, é muito visível a atuação da Fundação Lema, da Fundação Roberto Marinho e do Instituto Ayrton Senna, do Banco Itaú, na educação pública, rebaixando a qualidade da educação pública e gerando, tendo como objetivo gerar trabalhadores absolutamente sem direitos, preparados para serem resilientes, entre aspas, às maiores catástrofes no cotidiano, sem férias, sem direito à licença-saúde, sem direito a nada. Então, esse predomínio da atuação burguesa, digamos, no Estado e na política, porque a política não se limita ao âmbito institucional dos partidos oficiais, a política atravessa o conjunto da nossa vida em sociedades de classe. Então, esse predomínio burguês costuma ser minorado pelos governos progressistas, mas não é efetivamente enfrentado. Então, por dois lados, a emergência dessas forças de extrema direita, são forças ou fascistas ou proto-fascistas, são realmente muito inquietantes. A primeira delas, o primeiro lado, é de que o aspecto da violência, que já é enorme e substantiva, transborda para o conjunto do cotidiano da vida social. Então, a gente viu isso com o Bolsonaro, armar a classe média e armar os setores empresariais e abrir totalmente mão de qualquer controle sobre a posse de armas. E para que serve essa posse de armas? Exatamente para enfrentar movimentos populares que eventualmente venham a se declarar. E no caso aqui do Brasil, era óbvio que era uma repetição, uma retomada da UDR, que era aquela liga brutal de proprietários rurais, que hoje em dia se protege, se abriga na bancada do boi e da bala. Professora, e agora, por exemplo, apenas para ilustrar essa violência, uma das primeiras medidas do Milley na Argentina é punir quem faz manifestação, quem faz manifestação de rua, especialmente quem eventualmente vem a trancar uma rua, um protesto, enfim, com a retirada, com uma punição, com retirada de direitos. Ou seja, já é um passo adiante em relação ao que estás falando, a essa violência, agora o Estado exercendo a violência de uma forma ainda mais explícita. E aí, lá, eles estão com uma vice-presidenta e uma ministra do interior, se eu não me engano, ou da defesa, que são absolutamente brutais. São duas mulheres absolutamente brutais e que têm nostalgia da ditadura argentina, que foi aquela que assassinou mais de 30 mil pessoas, que torturou e desapareceu milhares de pessoas e até hoje se encontram netos sequestrados de militantes que foram mortos e tiveram seus filhos entregues. Então, o que eu vinha falando era que, de um lado, a violência sobe instantaneamente, uma violência que tende a se disseminar para além dos limites das forças, digamos, militares. No caso brasileiro, militares e policiais, no caso brasileiro, isso aconteceu através de escolas cívico-militares, através das milícias, e afinal de contas, o governo aqui era completamente envolvido pelas milícias e pelos CAQs e pela própria atuação desregrada de polícias as mais diversas. No caso argentino, a gente ainda não assistiu essas cenas abertamente, embora já tenha legislação para endurecer a proibição às manifestações, mas a primeira chamada do Maurício Macri, o ex-presidente da Argentina de direita, que está completamente aliado com o Javier Milley, foi de iniciar uma espécie de convocação de juventude para a atuação brutal nas ruas. Então, a gente vai ter de ver, com certeza, a Argentina tem características diferentes do Brasil e a gente espera que a longa tradição histórica de luta, inclusive de luta nas ruas, dos setores subalternos na Argentina, seja capaz de brecar esse tipo de iniciativa. Margínia, tu falasse antes da questão da educação e dos aparelhos utilizados para convencer, por exemplo, os trabalhadores que eles não precisam de direitos. E aí a gente viu no governo Temer uma aprovação de uma reforma trabalhista que praticamente não teve uma oposição. Teve alguns atos, enfim, das centrais indicais, mas não teve povo na rua contestando isso. Hoje tu tem uma gama enorme de trabalhadores, terceirizados, trabalhadores uberizados, como está se chamando, os trabalhadores de aplicativos, que realmente preferem trabalhar mais livres, como eles dizem. Entre aspas. Entre aspas, mais livres. Me parece que essa extrema direita também nos estudou profundamente, também estudou Antônio Gramsci e criou os seus aparelhos de dominação, de disputa, de hegemonia na sociedade, ou não? Ei, Cátia, essa é uma resposta que, para eu conseguir responder a tudo, eu vou ficar aqui fazendo a festa de ano novo. O dia todo. Pois é, vamos devagar. Primeiro, a gente não pode esquecer que houve sim manifestações contra o governo Temer, houve manifestações importantes, houve inclusive uma greve geral importante, porém, não podemos esquecer do volume da repressão que desde 2013 se intensificou muitíssimo sobre as manifestações populares. Foram processos repressivos muito grandes, isso de um lado. por outro lado, a gente não pode esquecer, e esse é um problema tanto dos governos liderados pelo PT anteriores, quanto do atual governo Lula, por o qual votei, fiz campanha e continuo defendendo o governo, mas é uma característica que atravessa esses governos que é, e tem, aparentemente, tem medo de organizar massas populares e de organizar substantivamente, conseguindo socializar informações, conseguindo montar ou apoiar movimentos sólidos de formação política e garantir mobilizações populares para defesa de direitos. Então, essa é uma dificuldade enorme, principalmente porque ininterruptamente, isso, embora tenha sido acelerado no governo Temer e no governo Bolsonaro, mas desde os anos 90 os trabalhadores vêm perdendo constantemente direitos. A velocidade e a profundidade do ataque pode se modificar, se modificaram no tempo, mas eles foram perdendo direitos o tempo inteirinho e sem nenhum suporte informativo, formativo, organizativo imobilizador a partir de governos que eram governos desses setores populares. Isso significa que, ao contrário, a roda giratória do Estado continuou sustentando as atuações empresariais, tanto as violentas quanto as de convencimento. E os aparelhos privados de hegemonia na educação são um exemplo mais gritante, não são um único exemplo, mas são mais gritantes porque não se trata apenas de convencer na educação, se trata de introduzir práticas que se apresentam como se fosse da natureza, da própria vida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a própria escola, os professores ou uma parcela crescente não devem ter vínculo de trabalho, os alunos muito precocemente devem ser bolsistas ou trabalhadores sem direitos das empresas ou das entidades sem fins lucrativos, dos aparelhos privados de hegemonia, que estão atuando naquela rede escolar, como, por exemplo, o caso da DePascoal, que tem uma entidade chamada Ser DePascoal voltada para a educação pública e popular e que faz um rodízio permanente de trabalhadores sem direitos que entram ali, então eles vão, não é só uma questão de convencimento, é alguma coisa como uma espécie de formação para a catástrofe, no caso da educação, mas também no caso de outras lutas que são todas, a luta pela educação é uma luta que não cessou, continua viva, no seio dos setores populares e das classes trabalhadoras, mas muitas vezes as classes trabalhadoras e os sindicatos esquecem que ou eles pensam o conjunto da classe trabalhadora ou nenhuma categoria vai sair bem desse processo e essa não é uma coisa fácil, agora deixa eu tocar só rapidinho que seja nos trabalhadores de aplicativos, essa é uma reivindicação histórica dos trabalhadores e é uma reivindicação histórica também das mulheres, o despotismo do capital, uma das formas como ele se manifesta é com horários de trabalho cada dia mais longos, com controle de entrada e de saída da jornada do trabalho, agora é um ponto eletrônico, que é um negócio de uma violência enorme porque cada segundo conta com uma intensificação da jornada de trabalho enorme e isso eu estou falando daqueles que têm contratos, têm carteira e para as mulheres por exemplo isso sempre foi uma tragédia porque se tiver alguém doente em casa ela não pode fazer nada, se tiver uma criança com algum problema em casa ela não pode ela tem de sair deixar a criança de qualquer jeito essa relação de trabalho e do capital é despótica e os trabalhadores de aplicativo a reivindicação que eles fazem é uma reivindicação que todos nós temos nós queremos flexibilidade nos horários de trabalho nós queremos ter dias que nós não podemos trabalhar e isso não pode não deveria nos penalizar essa é uma reivindicação absolutamente histórica a gente não pode esquecer a luta dos trabalhadores não é para estar cada vez mais subordinado ao capital com um controle da própria vida que seja total ao contrário é de garantir que a gente tenha cada vez menos controle do capital o problema dos trabalhadores de aplicativos aí você está certa é lógico que as direitas estudam a gente é lógico que os fascistas desde o fascismo clássico vai se lastrear numa fala pela esquerda para fazer uma política de extrema direita isso é é histórico o partido nazista se chamava partido nacional socialista não à toa era para falsificar uma luta real e essa é a maneira pela qual as classes dominantes atuam com relação a todas as lutas das classes trabalhadoras falsificando as suas reivindicações e procurando decapitar as suas lideranças mais expressivas então a gente vai assistir isso na escola vai assistir isso nos sindicatos de trabalhadores que a gente conhece bem vai assistir isso frente aos APPs que vai ser violência mas essa tentativa de desqualificar de considerar como irrelevante mas vai ver também isso frente aos movimentos fundamentais de luta antirracista vai ver isso nos movimentos fundamentais de luta feminista vai ver isso na questão do ambiente a gente acabou de assistir agora a COP28 em Dubai com a participação das petroleiras então se a gente não consegue ver o que eles estão fazendo como política porque muitas vezes é apresentado como uma circunstância o país convidou as petroleiras não isso se chama política isso se chama luta de classe estão fazendo isso na questão ambiental e tentam fazer isso também na questão indígena todas as questões que são questões de lutas legítimas necessárias e populares e que nenhuma delas tem solução sobre o capitalismo estão sob o ataque de várias formas sob várias formas e uma das formas é a multiplicação de aparelhos privados de hegemonia que agem tentando decapitar essas lutas capturar uma parcela delas e esterilizar a outra então essa é uma questão que a gente não pode deixar de lado porque a gente precisa enfrentar nas nossas lutas estão capturando as próprias pautas se apropriam das próprias pautas dos movimentos sociais justamente para estabelecer o controle sobre elas não é? não eu vou com mais calma é porque o que eu acho eu acho que isso se chama luta de classes e luta de classes significa que a gente luta no mesmo terreno sim e as nossas reivindicações e portanto as nossas que nem sempre se tornam pautas das nossas lideranças estão na luta e eles vão usar se você pegar os aparelhos privados de hegemonia você vai ver todos eles grupo de institutos e fundações empresariais que são o somatório o instituto comunitas o instituto cidadania empresarial tem uma enorme quantidade de entidade vocês vão ver vale até a pena dar um google e olhar todos eles dizem estamos lutando para transformar o mundo nós transformamos a vida das pessoas só não diz como transforma nem por que na verdade é uma filantropia que se apresenta de maneira transformadora diferente da filantropia antiga há um século e meio atrás que não pretendia transformar nada ela não dizia transformar nada ela simplesmente estava minorando o sofrimento eles continuam fazendo a mesma coisa minorando o sofrimento mas argumentando o que é para mudar alguma coisa por que eles mudaram a argumentação porque tem mais luta porque as pautas cresceram as pautas de luta aumentaram então eles são obrigados a lidar com essas pautas por isso que eu nunca digo que eles capturam as nossas pautas eles precisam lidar com elas eles têm medo dessas pautas e tem de ter medo mesmo só que às vezes a gente não acredita nas nossas pautas mas acho que a gente precisa acreditar Virgínia existe uma afirmação que eu nunca vi ninguém contestar que para todo habitante da terra desfrutar a qualidade de vida o nível de vida que os norte-americanos os estadunidenses têm que é um modo de vida notável pelo desperdício e pela dissipação dos recursos na natureza seria necessário termos mais quatro planetas bom se essa premissa é verdadeira ela põe o capitalismo ou seja o modo de vida dominante o poder dominante na terra é em cheque ou não? totalmente na mosca é claro a gente bom desde que começam as discussões sobre a mudança climática e para quem é um pouquinho mais velho a gente lembra das discussões sobre o buraco de ozônio e as primeiras os primeiros debates sobre desperdício sobre o volume de lixo sobre contaminação das águas sobre contaminação das águas por plásticos e microplásticos e depois contaminação das águas doces por agrotóxicos e um volume excessivo de química lançado nos rios e nos subsolos é a gente sabe que desde o início desse debate é claro tem dois elementos que são fundamentais o primeiro o capitalismo promove uma ruptura da relação sócio-metabólica entre os seres humanos e a natureza ruptura que é dramática para os seres sociais e evidentemente na sequência para o conjunto da natureza tal como a gente a conhece agora e que da qual dependemos para existir essa ruptura portanto está totalmente ligada à expansão do capitalismo tanto pelo consumo de energias fósseis quanto pela produção de lixo e não é de bens necessários para a vida da maioria da população do planeta então isso aí por um lado é claríssimo e na atualidade a segunda coisa que fica claríssima é que não há saída singular para esse problema a questão do aquecimento global não será resolvida por um país mais rico do que o outro não há solução não adianta destruir metade do planeta porque a destruição da metade do planeta envolve a sua autodestrução então a situação com relação à tragédia do sociometabolismo é equivalente à tragédia da bomba atômica que foi criada no final da segunda guerra mundial usada desnecessariamente em 1945 para matar 250 mil civis em Hiroshima e Nagasaki sem nenhum efeito militar propriamente a não ser a demonstração de que era capaz de matar mas que logo em seguida é uma bomba cuja utilização significa autodestruição um joga o outro joga e acabou todo mundo a situação ambiental hoje é essa não há como sair desse impasse a não ser internacionalmente enfrentando internacionalmente e eu diria até uma terceira conclusão que o próprio IPCC chega só não luta mas ele chega a essa conclusão é de que não estamos num antropoceno meramente estamos num capitaloceno a grande questão é o capitalismo contemporâneo então a Europa alguns países europeus e muitos intelectuais vão falar num programa de decrescimento faz sentido faz sentido mas esse programa de decrescimento teria de ser aplicado para os países centrais para os Estados Unidos para a Alemanha para a França para os países que mais produziram lixo e catástrofe e reconstruir formas de produção e reprodução da vida de maneira gentil correta amigável com as relações sociometabólicas como faz a agroecologia essa é uma experiência riquíssima e nós podemos ter experiências de energias não fósseis nós temos a agroecologia mostrando como é possível lidar de maneira completamente diferente com o controle de pragas com o controle com a produção de alimentos como é possível garantir o que vem se chamando de soberania alimentar mas não é simplesmente para que eu coma e o resto fique com fome é uma soberania compartilhada no cenário internacional uma soberania popular sobre esses elementos nós é impossível mas há pelo menos 50 anos todo mundo sabe que é impossível reproduzir a demência que é a sociedade estadunidense em escala internacional e hoje eu acho que a não ser os loucos trumpistas e esses defensores dos Estados Unidos alucinados que vão para Orlando e para Maria que vão para Disney eu fico tão impressionada com isso porque me parece tão ridículo mas que vão para Orlando considerando aquilo o máximo mas se torna quase impossível acreditar nisso quando a gente sabe que a sociedade estadunidense não tem onde expulsa seus doentes sem dinheiro dos hospitais não tem acompanhamento para os seus velhos não garante já pôde garantir mas não garante mais escola de alta qualidade para as suas crianças está novamente fazendo funis e fazendo escolas eduais ou até mesmo triádicas escolas pobres para pobres escolas menos pobres para mais ou menos médios escolas riquíssimas para os riquíssimos e que se recusa totalmente a socializar o menor que seja da imensa riqueza que essa grande maioria da população gerou a sociedade estadunidense hoje é talvez a mais dramática de todas quando você olha qualquer reportagem das famílias que moram nos carros os filmes americanos que saíram do americano way of life para o mundo da catástrofe os filmes americanos hoje são o que é o mundo e é a catástrofe que é possível prever e que ninguém quer prever que aquele do asteroide que vai cair que vão lá os cientistas para dizer ainda tem tempo a gente pode tentar brecar e ninguém acredita ninguém quer não tem mais ciência não tem mais nada vai todo mundo para o buraco então é uma sociedade incapaz de propor futuro Virginia é interessante notar apesar de tudo isso que está sendo escrito por ti agora que o capitalismo conseguiu uma façanha uma façanha que talvez a igreja não tenha conseguido que o cristianismo não tenha conseguido que o capitalismo a sua retórica assegura que o fracasso é sempre propriedade individual do fracassado ou seja quem fracassa nunca é o sistema mas sim o indivíduo algo parecido com o que o cristianismo propôs diante do cristão e do pecado o cristão é sempre responsável pelo pecado nunca é o cristianismo mas sim o crente é o responsável pela sua falha pelos seus problemas e o capitalismo o fracasso é sempre do sujeito o sujeito não estava à altura não fez o esforço suficiente não era suficientemente capaz e por isso fracassou isso é muito forte não é? é verdade você tem toda a razão e é não é só aí que ele teve vitórias a gente está vivendo um período de crise humana ambiental social generalizada mas o capitalismo está em pé e é quem vem ascendendo como força política do capitalismo são exatamente religiões neopentecostais que reafirmam tanto uma teologia da prosperidade como uma teologia do domínio em que de novo esse aspecto do individual da responsabilidade individual se coloca na frente das relações históricas das relações sociais das condições gerais é fato e essa é uma questão que a gente tem de estar muito atenta porque eu sou comunista eu sou marxista eu me considero marxista tributária de muitas vertentes dentro do marxismo e no marxismo não se elimina a responsabilidade individual é sempre importante levar em conta que o marxismo precisa trabalhar com a dimensão objetiva e subjetiva porque essas duas dimensões elas são fundamentais para a gente compreender os processos históricos e a capacidade de resistir ou de enfrentar esses processos históricos o que o que acrescenta a essa façanha da responsabilidade individual é uma falsificação que é importante que seja colocada uma falsificação dentro do capitalismo e das classes dominantes que é apresentar os capitalistas exitosos como sendo resultado do mérito quando todos eles praticamente sem exceção dos mega capitalistas internacionais são resultado de herança e heranças que vem já teve estudo para mostrar isso no caso italiano que vem de 400 anos atrás então portanto não tem mérito nenhum em continuar riquíssimo e aumentar essa riqueza quando o aumento dessa riqueza significa aumentar a retirada de direitos das classes trabalhadoras para poder lucrar mais com as classes trabalhadoras avançar sobre a natureza e destruir se apropriar do que for possível e as mineradoras a gente tem visto hoje isso é numa proporção impressionante assim como a devastação feita pela própria agricultura e pecuária pelos rebanhos gigantescos que destroem a terra e que vão poluir os rios essas granjas etc e os agrotóxicos então a gente a gente assiste um fenômeno que é uma falsificação do mérito porque de fato a capacidade de trabalho e o tempo de trabalho dispendido e a qualidade do trabalho dispendido pelos trabalhadores simplesmente é a cada dia pior remunerada então acho que tem uma discussão sobre as religiões que é muito importante tem uma discussão a fazer sobre nós mesmos em alguns momentos sobre a nossa dificuldade de pensar que não basta e que o marxismo nunca foi uma filantropia o marxismo é uma luta é uma luta consciente portanto subjetivamente engajada em que as individualidades são convocadas mas não são convocadas só enquanto individualidade porque elas precisam pensar nelas dentro de um conjunto mais extenso o que as religiões e o capitalismo procuram apagar Virgínia já estamos aqui com o nosso tempo estourado como eu disse a gente ia precisar dois podcasts para conversar contigo tudo o que a gente tem para falar Anik Bento vem de novo já está contratada já convocada Katia convoca eu não tenho como recusar e agora com vocês dois na bancada acabou-se acabou-se por fim só um minuto Virgínia olhando para tudo isso que tu falou que está acontecendo no Brasil e no mundo é possível dizer feliz ano novo é possível e é necessário é possível porque a gente já está tão acostumado que a gente vai dizer isso mesmo no meio da mais sombria catástrofe e é possível e é necessário não porque o ano seja feliz mas para que a gente tenha gás e energia para poder enfrentar as dificuldades que nós temos que não são pequenas o brinco há muitos anos que é preciso festejar os momentos de festa porque eles recarregam nossas baterias para aguentar o tranco do dia seguinte ou do dia depois da ressaca porque o afeto o encontro o abraço é uma coisa maravilhosa festas festas de fim de ano são muito boas quando a gente consegue simultaneamente abraçar vir brindar criticar ter clareza do que está criticando e seguir adiante com os nossos amigos companheiros e camaradas na luta é isso aí sem afeto não tem revolução né eu sempre lembro do Vitor Genotti fazendo o nosso macarrão que era o macarrão com afeto e muito alho mas muito alho para afastar os vampiros muito obrigada Virgínia mas fica aí com a gente que temos mais alguns quadros aqui no nosso podcast e a você que está nos assistindo te convido a ser um amigo do Brasil de Fato uma amiga do Brasil de Fato você entra lá em apoia.se barra amigos do Brasil de Fato RS e contribua com qualquer valor descomplicando a economia Bueno Kátia Ayrton Virgínia estamos chegando ao final de 2023 e eu queria aproveitar e fazer um gancho na entrevista da Virgínia sobre a realidade fiscal de 2023 no Brasil e me me chama atenção que a Virgínia tocou num ponto que é as nossas os nossos governos não conseguiram se libertar do controle que o poder hegemônico do capital faz e não conseguimos implementar as pautas efetivas que interessam aos movimentos e à sociedade sem contemplar primeiro os interesses dos capitalistas e isso faz com que a gente não consiga concretizar projetos o que acontece na Argentina é o nosso ontem ou é o nosso amanhã em vários momentos o que aconteceu na Argentina era o nosso ontem em outros momentos foi o amanhã tu lembra que existe os mais velhos vão lembrar disso existia aquele efeito Orloff o efeito Orloff a nossa ditadura começa em 64 a ditadura militar na Argentina em 66 só que a Argentina termina em 83 e a nossa termina em 85 quer dizer em alguns momentos nós repetimos depois o que acontece na Argentina o frio começa lá normalmente começa lá e chega aqui depois agora o Milley é o Bolsonaro ou o Milley é o pós-Lula isso depende muito do será que o Bolsonaro é o o Macri quem começa primeiro e eu queria colocar essas perguntas e essas indagações porque o que aconteceu na pauta fiscal no Brasil em 2023 foi exatamente um retrato de uma acomodação de uma acomodação nós começamos o ano com várias pautas fiscais a pauta tributária ficou na na pauta política e na pauta da mídia o ano inteiro né e o o governo Lula o primeiro ano do do terceiro governo Lula foi marcado por ter retirado da gaveta uma reforma tributária que estava na gaveta e que é uma reforma que começou em 2019 mas uma reforma mais antiga e que é uma reforma de diretamente do interesse do setor empresarial que é a PEC 45 e foi o governo dos trabalhadores que conseguiu implementar uma votação extraordinária é como se o governo tivesse maioria no congresso né que coisa interessante o arcabouço fiscal que substitui a emenda 95 que é o congelamento dos gastos ele praticamente concretizou uma novidade criada pela emenda 95 que é a limitação do gasto público não existia limitação para o gasto público existia compromissos de metas fiscais mas não limitação ou seja o gasto público ele era desatrelado ele era desvinculado desde a constituição o governo se ajustou digamos assim ao a um dos pressupostos do golpe de 2016 exatamente constitucionalizou né constitucionalizou ou seja a gente olha que coisa interessante né a gente e houve uma comemoração né a gente o arcabouço fiscal foi aprovado com grande comemoração da esquerda mas ele é por parte né mas ele materializou uma inflexão anticonstitucional ou seja ele concretizou né a limitação para o gasto ou seja o estado não pode crescer constitucionalizou como disse a Virginia constitucionalizou e aí então esse foi a pauta fiscal de 2023 que eu acho que a gente pode fazer um retrospectiva né 2023 foi marcado por duas coisas no campo fiscal o arcabouço fiscal que é uma nova regra um novo regime que apenas concretiza a emenda 95 de forma um pouco mais flexibilizada criando inclusive compromissos que não havia por exemplo o compromisso de zerar o déficit no ano de 2024 olha que zerar déficit no ano de 2024 significa que a gente tem que aumentar a arrecadação em 177 bilhões sem gastar um centavo a mais ou cortar gastos e é um compromisso firmado pelo próprio governo que só sobrevive gastando ou seja o governo Lula em 2003 e depois o segundo governo Lula e o primeiro governo Dilma gastaram acima da inflação e é isso que garantiu o sucesso daqueles governos em torno de 5 a 6% acima da inflação e é isso que garantiu as políticas públicas as políticas sociais exatamente a educação a saúde tudo isso foi garantido pelo aumento dos gastos agora o governo se autolimita e comemora que o gasto vai crescer no máximo 2,5% será que a aprovação do arcabouço fiscal e será que a aprovação da PEC 45 agora da reforma tributária foi aprovada agora no mês de dezembro será que essas duas medidas não são as medidas que dificultarão uma reeleição do campo da esquerda e a aceleração a repetição da Argentina no Brasil são coisas inclusive é uma pergunta que até a professora Virginia talvez ajude a responder nós criamos uma pauta fiscal que beneficia o setor empresarial e fortalece o setor do mercado sobretudo do mercado exportador de commodities então esta é a pauta que a gente criou e colocou à disposição do mercado esta pauta vai nos permitir nos três próximos anos do governo ampliar a pauta social no sentido de uma reforma tributária que tribute o super rico vai permitir tributar grande fortuna no segundo e terceiro ano ou ela vai fortalecer ainda mais a direita que é contra essas medidas né então essa é uma não tenho dúvida eu não tenho dúvida não parece o 8 de janeiro em que você está com a faca e o queijo na mão e em vez de enfrentar decididamente a conexão estreita entre forças armadas forças policiais e o fascismo no Brasil e fora dele faz ao contrário é recua faz o enfrentamento instantâneo e uma semana depois recua 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 e mantém todos esses setores aí no caso desse reordenamento fiscal como é que eu vejo isso primeiro você silencia as classes trabalhadoras e subalternos silencia e manda os recursos para os dominantes e depois você quer que as classes subalternas possam te sustentar ou você vai precisar do suporte dos dominantes exatamente e veja que coisa interessante porque o o governo entrou com a bandeira muito forte é o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda a primeira medida que o governo recuou foi no imposto de renda foi a primeira medida que ele recuou e prometeu resolver o imposto de renda o ano que vem primeiro resolver o interesse do capitalista do empresário reduzir custo do setor empresarial do setor exportador e agora vão contar com a boa vontade desse setor de apoiar uma reforma que tribute que coloque o super rico no imposto de renda mas seria possível governar sem esse setor não sei não sei aí que está eu acho que a questão e a professora até colocou de uma forma assim muito didática eu acho sim que o governo ele neste momento e talvez nos outros governos também ele subestima a mobilização popular ou desarticula a mobilização popular o governo da Colômbia o governo do Petros ele estava encaminhando uma reforma tributária no seu primeiro ano e a população foi chamada para a rua e foi para a rua contra aquela medida o que que era a medida que a população rejeitou no início do governo do Petros mais ou menos parecida com a PEC 45 que nós temos aqui no Brasil que foi aprovada esta medida de reforma da tributação sobre o consumo foi rechaçada pela população e o governo apresentou em substituição uma proposta de tributação da riqueza e foi apoiada pela população nas ruas e foi aprovada no congresso então houve uma mobilização popular na Colômbia claro que são realidades diferentes mas houve uma mobilização popular suficiente para demover o congresso nacional e fazê-lo aprovar uma reforma que interessava a classe trabalhadora que seria uma tributação maior sobre a riqueza e menor sobre o consumo no Brasil nós tivemos um movimento na verdade ao contrário quando os trabalhadores começaram a se articular para tributar para os 5 mil do imposto de renda quem ganha abaixo de 5 mil não pode pagar imposto de renda o presidente Lula disse isso todo mundo estava dizendo isso e os trabalhadores foram chamados para defender isso quando isso entrou na pauta a primeira coisa que se fez foi essa não vai ser a reforma do ano de 2023 isso vai ficar para o ano que vem ou seja um balde de água fria na classe trabalhadora exatamente no momento em que poderia-se começar a construir uma mobilização popular em torno do tema o que tu está dizendo fortalece uma opinião que eu tenho acho que a grande ameaça a democratização da sociedade brasileira não está nos quartéis acho que a grande ameaça a democratização da sociedade brasileira é o mercado e os agentes como a mídia e o congresso este congresso que ele está sem dúvida eu concordo plenamente eu acho é um acréscimo é lógico que o inimigo número um é o capital é o controle do capital mas quando o estado e as forças armadas funcionam como braços diretos desse capital eles são tão inimigos quanto exatamente eu acho eu acho então para encerrar esse nosso quadro que já está já passou do tempo mas esse é o último do ano então pode um pouquinho eu acho eu acho que assim como em todas as pautas assim como principalmente na pauta da educação que a professora chamou a atenção nós temos um ministério do PT servindo as fundações as fundações privadas na área da educação assim como na educação a pauta fiscal e a pauta econômica precisa ser de alguma forma apropriada pelos movimentos populares se isso não acontecer dificilmente nós vamos conseguir no segundo ano do governo Lula no terceiro ano do governo Lula implementar o projeto de campanha do governo Lula que era colocar o rico no imposto de renda e o pobre no orçamento então se houver efetivamente a partir do ano que vem mais mobilização popular em cima deste tema assim como em cima de outros temas nem o governo ousará esticar a corda nem o congresso vai aprovar qualquer medida que vise tributar grande fortuna tributar lucro e dividendo aumentar tributos sobre os ricos e diminuir tributos sobre os pobres se isso não acontecer se não houver essa mobilização popular a tendência é que todo o ajuste fiscal se dê não no aumento do tributo sobre ricos mas no corte de gastos de políticas públicas essa é uma tendência ou seja corta na carne do pobre exatamente então que 2024 seja o início então nós temos uma tarefa Adão enquanto nós movimentos sociais movimentos sindical movimentos populares né de explicar para o povo o que está acontecendo sem falar da dívida pública que está também constitucionalizada a sua prioridade sobre a existência da população exatamente exatamente é metade do orçamento quase né é um pouco menos da metade mas isso não uma dívida que ninguém sabe quem ganhou com ela ao ser feita e quem continua ganhando com ela portanto é algo que é a meu juízo todas essas questões estão somadas formar informar organizar e mobilizar são nossas tarefas permanentes sem dúvida sem dúvida e claro tudo está dentro da disputa ideológica disputa de narrativas disputa de discursos né isso faz parte do processo da luta de classes e o disputa de visão de mundo exatamente só acredita só luta quem acredita no futuro né então quer dizer se a gente acredita que é possível mudar e a classe trabalhadora tem que acreditar no futuro né o capitalista já abandonou o futuro o capitalista abandonou o futuro a superexploração é a demonstração clara de que eles não acreditam mais no futuro eles querem é a acumulação agora curto prazo é o curto prazo tudo que puder é agora né então é o trabalhador que precisa acreditar no futuro como esse é o último descomplicando do ano Dão a gente te deu aí uma margem tá prensa na imprensa assim eu vou eu vou pegar dois aspectos assim que eu acho que eu acho importante levantar tem muita coisa obviamente né mas não vou fazer não vou fazer que nem o Dão que nem o Dão até porque a Cátia não me permite bom a prensa da imprensa de hoje que é digamos assim uma espécie de acerto de contas né com o papel da imprensa durante 2023 né dos seus acertos dos seus erros vou pegar um acerto vou pegar um um erro né pra pra não ser muito severo digamos né embora a nossa a mídia mereça realmente um tratamento duro bom começando pelo lado bom é preciso dizer que o comportamento da mídia empresarial sobretudo da Rede Globo e da Folha de São Paulo é que propõe que são os que propõem a agenda que os demais veículos é tem de adotar é foi importante foi civilizatória ao cobrir os eventos do 8 de janeiro sabendo da Folha Corrida da Mídia corporativa de sua proximidade com o golpe de 64 e do golpe de 2016 foi até surpreendente é o uso do termo golpista pra definir é corretamente os invasores dos palácios depredadores do palácio enfim em Brasília alguns deles desses depredadores a grande maioria foi punida severamente punida ou merecidamente punida e alguns deles ainda continuam guardados vão terminar o ano guardados alguns deles continuam lá na Papuda e na Papuda vão esperar o Papai Noel esse é o ponto digamos positivo da mídia o ponto oposto é o seguinte eu acho que um dos comportamentos mais antijornalísticos eu tenho falado disso aqui tem sido a meu ver tratar como guerra entre aspas o genocídio praticado em Gaza pelas tropas de Israel também não se trata de um conflito simétrico né não há nada parecido com guerra e não há nada que evoque simetria naquilo lá bom muito pelo contrário da mesma forma colar sempre o adjetivo terrorista cada vez que surge a palavra Hamas sem dispensar Israel o tratamento de estado terrorista que já provocou quase 20 mil mortes né desnecessárias é um erro grave e ainda sempre que vem uma informação do governo de Gaza que é o Hamas frisar usar sempre uma frasezinha junto com essa informação que é não foi possível verificar a informação por fontes independentes fecha aspas sem usar sem usar o mesmo tratamento quando vem uma informação do governo de Israel o do exército de Israel como se fosse possível no caso do exército de Israel verificar essa informação através de fontes independentes né e por fim eu quero lembrar que até agora no dia que nós estamos gravando esse programa morreram 64 jornalistas em Gaza é um dado do comitê de proteção aos jornalistas é um número cinco vezes superior aos jornalistas que morreram em um ano e dez meses de guerra na Ucrânia eu acho que dá uma ideia daquilo com que nós estamos lidando né muito bem muito bem vamos lá então continuar aqui essa semana como o nosso cine bancários encerrou sua programação no dia 29 né só no ano que vem para anunciar as novas estreias do nosso cinema então aproveitar também te convidar para curtir compartilhar comentar nosso programa né e enfim tá aí junto com a gente e dando seu feedback e vamos agora para a nossa figuraça que essa semana vai ter um tom diferente ao invés de ser a figuraça da semana nós vamos eleger hoje a figuraça do ano de 2023 figuraça da semana pois é né eu tenho dois candidatos pode ser que vocês me lembrem um terceiro eu opte por um por esse terceiro de vocês né mas apesar das todos os percalços né eu acho que a figuraça da semana ou é o Lula aliás perdão perdão a figuraça do ano ou é o Lula ou é o Papa eu não tenho não me ocorre nenhuma outra pessoa por favor me digam se existe outra figuraça do ano que não o Lula ou o Papa Francisco olha pelo povo palestino ah boa boa gostei dessa também é gostei dessa tá no páreo tá no páreo gostei dessa ah já já aviso aqui antes de mais nada já aderi já aderi já aderi a a ao voto da Virgínia Dom teria alguma outra sugestão não não tenho outra não não tenho eu estaria sim entre Lula agora eu fico entre Lula e o povo palestino mas eu acho que eu vou no povo palestino eu acho que eu vou botar no voo o povo palestino eu também eu acho que sim eu acho que é hora né de reconhecer enfim é o povo que é o povo da vez né o a cada cada período histórico tem algum povo que tá sendo massacrado exterminado enfrentando o último exército colonial do mundo é televisadamente exatamente televisionadamente televisionado seria bom aí então se fosse o último exército colonial não é enquanto houver um exército colonial pode existir outro temos de acabar com todos eles sem dúvida voto no povo palestino sim então tá aí gente de forma unânime a nossa figuraça desse ano de 2023 e que a gente espera que seja a figuraça que seja reconhecida como um povo realmente né e que acabe essa guerra insana é o povo palestino muito obrigada por sua audiência muito obrigada Virginia Fontes por estar conosco no podcast de fato eu que agradeço a chance de estar aqui conversando com vocês pena que não tô aí em Porto Alegre pena né quem sabe o ano que vem seja aqui presencial hein seria bom né gente mais uma vez te convidar pra apoiar o Brasil de fato a contribuir seja com 20 30 50 enfim com quanto você puder apoiar o Brasil de fato pra gente construir essa outra comunicação entra lá em apoia.se barra amigos do Brasil de fato RS foi um enorme prazer estar com vocês durante todos esses programas de 2023 e nos encontramos com certeza em 2024 que tá logo ali grande abraço e até a próxima semana você ouviu o podcast de fato uma produção do Brasil de fato Rio Grande do Sul e onde o o o o E assim ficou pronto.